Luna, nós estamos aqui na clínica de doutor Osmilton Brandão, que é dermatologista, para mostrar para o pessoal de casa quais são as novidades de tratamentos estéticos e também para tratar a pele. Vamos agora encontrar com o doutor Osmilton. Oi doutor, tudo bem? Como vai o senhor? Bom, então quais são as novidades que temos de tratamento de pele? O pessoal que está em casa, está assistindo, já fica ligado para homem e para mulher. Olha, o que tem hoje de novidade são os lasers fracionados. Esses lasers, o mais importante deles é o CO2 fracionado. E acabou de chegar no Brasil um aparelho chamado Dual Deep, que é uma tecnologia de laser fracionado, que a vantagem dele é que ele trata a pele como um todo. Nós estamos aqui com a Thelma, que fez o tratamento. O doutor está mostrando aqui já a diferença da foto, de como era o rosto, para agora a pele dela como tal. Olha que incrível a mudança que tem só com uma sessão. Thelma, você ficou surpresa com esse resultado? Fiquei, sim, surpresa. Em um ponto, porque eu sabia a qualidade do trabalho dele, que é o importante, né? Dos lasers é o que mais estimula a produção de colágeno. E tratando, ao mesmo tempo, rugas superficiais profundas, manchas e a flacidez, né? Ele faz uma correção de todos esses danos que o tempo, digamos, provoca na pele. E, no final, o resultado é um resultado extremamente satisfatório. Bom, Lona, agora vamos entrar em outra sala. Doutor, qual é o procedimento que está acontecendo aqui? Aqui é uma tecnologia de radiofrequência. Lona, na verdade, é um tratamento para tratar a flacidez da pele. Basicamente, tratando o contorno do rosto, definindo o contorno do rosto, porque quando nós perdemos o contorno do rosto, a gente perde a jovialidade. Então, ele trata o contorno do rosto e trata a flacidez do pescoço. Lona, nessa sala está um laser fantástico, não só para nós, mulheres, mas também para os homens, que acho que sofrem até mais com isso do que a gente. Sabe o que é? Cabelo. Ele ajuda no crescimento do cabelo e para dar volume também no cabelo. Olha que maravilha, viu? Quem gosta de cabelo comprido vai largar o implante de lado, o aplique de lado, para ter o cabelo longo, natural. E os homens que sofrem, principalmente com a calvície também, vão adorar esse equipamento que o doutor vai explicar para a gente agora como é que ele funciona. Esse laser, ele age diretamente na causa da queda de cabelo. Então, digamos assim, ele estimula a produção de energia, de ATP, digamos assim, que é uma energia na raiz do cabelo. Ele estimula o organismo a produzir também minerais para nutrir esse cabelo e vitaminas. Agora o doutor Asmilton vai explicar para a gente como é que funciona esse tratamento para a celulite. Como é essa ação, doutor? Ó, essa é uma tecnologia, isso é um aparelho que ele combina três tecnologias. Então, ele suga a pele e rola. Então, ele está fazendo uma massagem. Com isso, ele faz uma drenagem linfática. Por si só, já melhora a celulite. Mas ele tem outras tecnologias nele, que é o quê? Quando ele está fazendo essa massagem, ele está emitindo tecnologia de radiofrequência e infravermelho. A combinação da radiofrequência e do infravermelho aquece a pele da paciente. Ao aquecer essa pele, ela vai ter uma produção de colágeno. Então, melhorando mais ainda a celulite e também um pouco, melhora também a flacidez.